Tiago e Helena. Você leva? Leva. Parei. Ai, que tira. Que porra! Amor! Mata a Helena do coração. Nossa Senhora! Contem aí pra gente o que vocês fizeram. Ceviche, eu fiz o mesmo leite de tigre com as aparas e com a cabeça do camarão que a gente usou pro tempurá. Ó! Tempurá a gente fez com ervilha torta, quiabo e camarão. E é uma massa com cogumelo portini desdratado, batido com nori, polvilho e água com gás e cerveja. O molhinho é de saquês, molho de ostra e wasabi e suco de laranja. E o taco é de filé suíno, pimentões, cebola roxa, tem um guacamole embaixo e um pouquinho de creme azedo. Eu gosto muito da tortilha de trigo mesmo. Eu acho mais saborosa, acho a textura bem legal e a gente foi por esse caminho. Taca um. Taca le pau! Taca le pau. Tacaram bem, hein? Quanto tempo o peixe ficou aqui no... Quatro, cinco minutos, pouco. Eu achei que faltou curtir um pouquinho mais o peixe. O tempero tá bom, tá leve, mas pra mim faltou um pouquinho de sal também. Eu não consegui provar. Se eu tivesse conseguido olhar, eu tinha dado umas dicas e trocado uma ideia com a Helena. Gostei muito do tempurá, muito delicado, sabe? A massa tá fininha, tá crocante, tá sequinha e tem esses aromas que tu trouxe pra massa, né? Do nori, do cogumelo e o molho tá super oriental, assim. E esse molhinho feito em dez segundos deu certo. Eu achei a massa um pouco grossa, um pouco violenta, sabe? A massa dele estava mais delicada, assim. A falha foi minha, hein? É massa libanese que mexicano. Mas é bom. O recheio é muito bom, é refresquente, gostoso. Eu achei o peixe não tá bem cortado. Tem cubinho grande, tem cubinho pequeno. A jubita deveria ter cortado. Mas é gostoso. É bem apimentado. O conjunto é bom, é bonito e bem apresentado também. Vocês estão no jogo, eu tô vendo. Obrigado, chef. Obrigada, chef. Se tudo der errado na vida de vocês, vocês abrem um restaurante só de temporada. Verdade, droga. Muito bom mesmo. Tamo no jogo. Vou terminar a última dobra André e Madame Cristina. Eu tô extremamente nervosa. Meu coração tá vivo. O que você fizer? Ceviche com St. Peter, leite de tigre com caju, cebola, coentro, pimenta. Botou o suco do caju? Fui inteiro, depois o coelho. Inteiro? Interessante. O ceviche tentou fugir do copo, ou não entrou no copo? É que tava bem fresquinho o peixe, aí ele pulou. Deu um ar, não. Deu um ar. E a tampura de quê? Aí acabou vindo só berinjela e cenoura. A gente tinha lá também cogumelo, não deu tempo da gente servir. É sortia de bacon, eu botei um pouco de linguiça junto com a carne de boi e fiz com o feijão vermelho, né? Que é mais utilizado no México. Vai com fé que tá bom. O peixe tá cortado bem grosso, vai ser cortado mais fino, falta de sal. A tampura, dá pra sentir o gosto dos legumes, tudo. Também falta um pouquinho de sal. Tá. Mas, com o molho tudo bem. E o feijão são um pouquinho cru, né? Putz. A gente percebe durante a prova que tá um pouco cru, cozinha mais, mas mesmo assim não chegou. Tchau.